Olá, eu sou o Tomás e estou aqui para vos apresentar os Fizz&Surprise. Os Fizz&Surprise são bolas e prefecientes. Cada ovo traz um dinossauro secreto, que podem ser raros ou super raros. Espero encontrar um desses. Tens de ter uma taça com água à temperatura normal. A seguir, colocas o ovo dentro de água. Vamos ver o que acontece. Fizz&Surprise